Olá e sejam bem-vindos ao Resumo Físico, seu resumo semanal de fundos imobiliários. Aqui quem fala é o Diogo Arantes, a gente está aqui para conversar com você, tirar sua dúvida e, é claro, falar do que a gente mais gosta, de fundos imobiliários. Marcos aqui já pergunta, vocês sabem que para conversar comigo basta colocar aqui do ladinho do nosso site, do nosso canal, coloca aqui as perguntinhas, a gente vai olhando, vai conversando com você, aqui é o olho no olho, bora? Vamos lá, Marcos Antônio Flauzino Santos, Flauzino, você tem um sobrenome famoso. Vamos perguntar por que o Urca caiu hoje? Eu já respirei fundo antes da pergunta aqui. Gente, está em emissão, né? Urquinha está em emissão. Vamos fazer uma continha básica? Vamos fazer uma continha básica. Continha básica. De quem entrou aqui no ativo, tem gente que pagou R$137,00 nele, né? Vamos pensar que alguém pagou R$135,00 nesse ativo. R$135,00 mais R$2,00, não sei o quê, vai R$1,00, vai fechar R$1,00, faz a conta bem de forma simples. O ativo, quando, para quem entrou e só pegou proporção e o cara tem direito a sobras ainda. Vamos supor que o cara pagou R$137,00, pagou caro pra caramba. O cara que pagou R$137,00 hoje, a referência do R$137,00 hoje, a referência está R$119,00. R$119,00, peraí. R$137,00 mais R$2,50, dá R$149,00 e tal. É isso aí, R$118,00 e pouquinho, tá. Então, o que eu quero dizer? Então, R$118,00 é a base. O ativo hoje está R$132,00, então o ativo está caro pra caramba. Com ativos, por incrível que pareça, ele está hoje, ele está acima do pico dele R$137,00. Então, está caro para caramba. E é isso que vocês têm que notar também quando vocês forem comprar um ativo. Então, por que que acontece? Porque a pessoa que entrou no nosso queridíssimo R$137,00, ele tem uma proporção de 1 para 1. Então, ele vai poder comprar um monte, porque assim, tem que lembrar que nada é mágico. O Urca tem uma boa taxa? Tem. O Urca é um bom ativo? É. Tem risco pra caramba? Tem risco pra caramba. Só que o que vocês têm que entender também? Gente, quando você duplica o tamanho do fundo, aumenta o número de ofertas. O que acontece quando você aumenta o número de ofertas? Para uma mesma demanda? O preço cai. Ponto. Então, o preço vai cair, porque a oferta vai, quando o ativo faz, subscrição, ele faz. Então, muita gente entrou para... Quem entrou no R$137,00 está especulando. Cara, quem entrou há um tempo atrás, no R$128,00, R$125,00, cara, está sorrindo até aqui. É um baita de um ativo, um ativo interessante. E a gente está conseguindo. Então, assim, o Urca caiu. É um ativo que não acho que vai disparar o preço. Nossa, uau, vai ficar lá na casa. Não vai, gente. Tem uma emissão agora, uma emissão grande. Quem está na emissão sabe que está podendo comprar bastante. Vai poder comprar o direito de preferência. Depois vai ter sobras e montante. É uma baita oferta de aumentar o fundo. E, assim, isso vai fazer com que muita gente vai ter um valor bem alto para poder vender. Venda valor alto para vender significa diminuição de preço no secundário. Ponto. É isso. E aí, Marcão? Vai respirar fundo. Leonardo. Caramba, que símbolo feio aqui. Vou brincar. Se eu falar de time aqui, a gente já pensou... Gente, eu torço para o Goiás, tá? Então, assim, não me zoem muito. Por favor. Sou torcedor do Goiás, isso assim. Mas vamos lá, meu amigo Fluminense. Leonardo Rodrigues. Boa noite, Diogo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu zoei vocês de Fluminense. Eu devia ter lido depois de ter zoado. Mas tá. Vamos agora ficar sério. Você poderia comentar sobre a emissão do... A sétima emissão do HGD? Poderia, sim. Vamos abrir o... Eu tinha feito um vídeo, mas ele mudou tudo. Porque mudou todo o... Mudou toda a emissão, tá? Então, o que eu vou falar? Vou pegar o prospecto. Eu acho que já saiu o prospecto definitivo já, né? Então, vamos abrir o nosso site aqui. Pegar o prospecto e dar uma analisada. Aí eu vou te mostrar o que a gente tem que analisar quando estiver falando de um prospecto. O objetivo 1, que eu gosto bastante, é claro, vamos analisar os ativos que eles estão falando. Então, essa é a conversa que a gente vai ter hoje. O ativo hoje tem 281 mil cotistas. 281 mil cotistas? Nossa Senhora. É gente pra caramba. É mais gente que no meu Instagram. Hoje eu estou engraçadinho, né? Prospecto dia 22. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. não tinha ido depois não tinha ido foi esse aqui é o Green Suisse vai fazer uma oferta agora na faixa de 700 milhões tem aqueles 20% a mais o valor da emissão foi 154 que é os 700 milhões com custo de 5.42 23 milhões de distribuição unitária vamos só fazer uma continha básica para saber quanto que deu isso depois a gente brigar com o nosso queridíssimo amigo 154 para quem não lembra a última emissão desse ativo foi a 155 então ele está ainda fazendo com uma taxa bem alta ainda opa Diogo, fiz errado 5.42 divide 154 a taxa aparentemente não é tão alta assim porque a taxa está na faixa de 3,5 não é muito alta mas é uma taxa alta normalmente se paga em torno de na 400 e paga em torno de 3,70 a 3,5 então assim não é a emissão mais barata mas também não é a emissão mais cara do planeta então tá vamos fazer um resumo aqui do que a gente tem que olhar como fatos importantes avisos importantes e tal ele te alerta como os fatores de risco depois a gente vai olhar 89 a 106 me lembrem aqui 89 a 106 eu queria que vocês dessem uma olhada histórico sete de emissão taxas básicas grau de liberdade prestadores de sede do CNPJ taxa de administração perfil do fundo características da oferta aprovação da oferta valor mínimo distribuição parcial procedimento de distribuição prazo plano eu não quero saber o plano de distribuição eu quero saber a estudividade tá lá no final depois assim uma das coisas que eu sugiro vocês lerem é o risco risco de governança risco regulatório ou seja aqui na própria aspecto ele fala olha tá isento mas pode risco tributário tudo isso aqui isso aqui funciona assim mas a lei pode mudar tudo isso é um risco potencial que está previsto aqui no seu talvez você nem até ali risco de prepagamento risco de sinistro tudo isso é um risco aqui que existe no seu no seu fato eu quero só ver agora aonde está os ativos alvo vamos lá com Até o momento, o fundo pagou aos vendedores da SPA. Ainda, conforme é informado ao mercado, por meio de fato relevante, tal, 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 tal. O valor total a ser pago pela SPA Itupeva, pela aquisição do terreno, é R$ 24 milhões. Até o momento, o fundo subscreveu e integralizou na SPA Itupeva R$ 9 milhões. Então, esses aqui são os ativos que estão previstos. Aqui, como ativos-alvo. Independente do volume de recursos captados no âmbito, a oferta dará prioridade à aplicação de tais recursos na aquisição e desenvolvimento, denominados G1 e G2. Vamos olhar esse G1 e G2. E depois o ativo... ... ... ... ... Obrigado. Eu só estou procurando aqui para falar dos ativos que ele tem como ativos-alvos, né? Oxita. Estou travado aqui. Breve histórico da administradora. Todo mundo conhece a Jaca de Suíça. Projetos, Comitê, Diligência, Análise de Móveis, Comitê de Investimento. Está travando, meu... O documento é tão grande, está travando o meu negócio. Oh, beleza. Destinação dos recursos da sétima missão. Isso aqui é, acho que, a parte mais importante. Oh, Diogo. Os recursos que serão captados não possuem destinação específica, podendo, portanto, ser alocados a qualquer uma das políticas do fundo, tá? Não obstante ao disposto, conforme informado por meio de a foto elefante divulgado pela administradora, Em 12 de maio, o fundo firmou dois contratos de compra e venda e outras avenças SPAs, né? Que compreendem negócios jurídicos interligados por meio de quais se comprometeu desde que cumpridas determinadas condições adquirir. Pelo valor de 67, SPR Ribeirão Preto. Então, ele vai continuar com a tese de desenvolvimento, que eu acho bem positiva. Quem não gosta, não gosta. Eu gosto. Estudo identificado nesse estudo como G1. Então, ele vai ter essa SPR Ribeirão Preto, que é uma região importante de São Paulo, uma região que traz um valor agregado bom para o fundo, tem liquidez, está no estado de São Paulo, então você tem acesso à proximidade com Goianguera, Bandeirantes, então você tem acesso ali às principais rodovias, por exemplo, acesso ao centro-oeste, grande parte de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, vem por uma cidade, por Ribeirão Preto, então é uma cidade que fica importante ali dentro desse contexto ali, principalmente do que eles estão desenvolvendo. Uma outra aqui é a SPE Washington Luís, que é óbvio que deve ficar na Washington Luís, celebrados e tal, localizados na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Então, fica mais próximo do Rio de Janeiro. Até o momento, o fundo pagou aos vendedores de cada SPE o valor de R$ 123 milhões, então você tem, ele pagou R$ 123 milhões, mas tem um valor aí para ser. A SPE Ribeirão, o valor de R$ 83 mil, referente à SPE. Além disso, na presente data, o fundo possui exclusividade para negociação ou está em processo de diligência de outros imóveis desenvolvendo para desenvolvimento. Sendo que a descrição deles está abordada nos itens 6.1 e 6.2, ativos para desenvolvimento, ativos prontos. Então, assim, qual que é a tese? O HGLG não mudou a tese dele. Ele não vai querer comprar só ativos prontos. Ele está num tamanho, isso que eu gosto de explicar, e eu acho que isso é o que tem mais valor nele. Então, o que está acontecendo? Cara, ele está com ideias de investir em ativos para desenvolvimento. E, assim, qual que é a vantagem? Cara, é onde tem a maior tier. Putz, é onde tem a maior tier do mercado. Então, para mim, é uma tese, putz, que vai de encontro com o que eu penso. Então, assim, qual que é a dificuldade? O logístico, ele tem uma certa simplicidade. Tem que tomar muito cuidado. É difícil passar, tem uma questão ambiental que é complicada? Tem. Mas ele tem uma simplicidade no fato de que o ciclo de construção dele é mais rápido. Então, o que acontece? Como o ciclo é mais rápido, quando você tem a demanda, o cara demora uns 3, 4 anos para construir. Enquanto você, às vezes menos, né? Se já tiver o projeto aprovado, em dois anos o cara está com o ativo pronto. Então, são ciclos curtos. Então, no Brasil não vai ter aquela demanda explosiva para puxar tanto o preço. Então, a tier, e eu acho essa como tese. Então, assim, muita gente fala que o preço pode subir um pouco mais do que está hoje, que está na casa dos 20 reais por metro quadrado. Então, pode subir mais do que esses 20 reais por metro quadrado. Mas se não subir, aonde você vai ter valor? Você vai ter valor em você comprar barato ou construir e vender mais caro. Então, assim, para mim, é uma tese bem importante do ativo. Ele está vindo aqui e ele está especificando em cada parte qual que ele vai fazer. A primeira parte é justamente os ativos que ele chama de G1 e G2. Já estava há muito tempo ali no mercado para saber. Então, ele disse quanto que ele já investiu, quanto que ele vai investir. E a gente, daqui a pouco, vai olhar na viabilidade. Os ativos prontos aqui. Então, assim, vamos lá. Se o meu negócio aqui... Ativos prontos. A seguir, estão listados todos os ativos prontos e acabados que a administradora está negociando com exclusividade ou está em fase de diligência e que poderão adquirir, poderão ser adquiridos com parte do recurso do fundo. Então, tem o G1 e o G2, denominados... Esses dois são ativos prontos. O imóvel G1 está acabado. Cap rate de 8,10. Bom cap. Acho que não fala multi-usuário. Então, não é de mono-usuário. Então, assim, provavelmente aqueles galpões segmentados que você consegue alugar para bastante... Às vezes, mais de um inquilino, alguma coisa assim. Por isso que eles chamam de multi-usuário. Na região sudeste, uma das principais regiões do país em relação a isso. O rating do principal inquilino é um rating bom. Então, provavelmente é uma empresa boa. Esse aqui está um rating também, típico e atípico. ABL de 48 mil. Todos na região sudeste. Então, top. Imóvel G3, eu queria ver se eles falavam. Galpão de diversos locatários. Possui 30% de vacância física. Importante destacar que o vendedor garantirá ao fundo uma renda aqui. Um detalhe é que possui 0% de vacância. O G1 não tem vacância. O G2 tem uma vacância de 30%. Mais por 18 meses. Ou seja, tem uma renda mínima garantida aqui. Então, isso aqui é importante você notar. G3 é um 177. Cap de 70. Área bruta local de 80. Galpão, possui locatários. Vacância física 0. Então, o único que tem vacância é o G2. Inclusive, quer estar um cap... Não, não é o cap maior. O cap maior é do G3. Mas tem um cap alto de 8.4. Nesse mercado, a gente não estava vendo caps desse tamanho. A gente viu o negócio também do GGRC, um pouco mais baixo e tal. Então, esse cap aqui voltou a crescer esses caps. E tem uma renda mínima garantida porque por 18 meses ele paga isso. Só que, olha só. Sobre a área vaga, ele paga 17 por metro quadrado. Olha só. E o vendedor... É importante destacar que o vendedor garantirá ao fundo a locação sobre a área por 15 por metro quadrado. É interessante entender isso porque o vendedor não garante com o que normalmente eles alugam. Ou o preço do aluguel está muito baixo de 15 reais por metro e dá para aumentar. Então, tem que ver essa avaliação aqui. Então, esses dois aqui são os ativos que estão prontos. Agora, vamos ver ativos de desenvolvimento. O desenvolvimento denominado CONI G04, 40%, é uma opção de compras de uma fração ideal de 40%. Cap de 9%. É importante destacar que o fundo já adquiriu uma fração ideal de 30% desse galpão em novembro de 2020. E o acompanhamento está descrito tal, 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 tal. Então, aqui já tem o... Esse aqui você já adquiriu uma parte e você pode adquirir mais. Cara, cap bom. Dei um avançado. Olha só os caps de quando você começa a construir. Muito maior. Olha, no Nordeste, Sudeste, Sudeste, Nordeste. Então, mostra também aonde eles estão avaliando ativos. Projeto aprovado, projeto aprovado. Projeto em aprovação. Isso aqui tinha que dar o cap maior. Vamos ver se dá o cap maior. Isso aqui, que lindo. Isso aqui, quando a gente... Mas, olha, isso aqui também está aprovado e o cap também é alto. Ah, no Nordeste também. Olha, dos Nordeste, projetos aprovados. Os caps são bons. Aqui é no Sudeste, né? Por isso que o cap... Olha só, o projeto aprovado do Sudeste está um cap. Olha o projeto em aprovação. Legal também. Então, assim... E ele pode pegar até 20% a mais. Está mais ou menos 700 milhões que a gente falou. 20% mais 140. Então, ele pode chegar até 840 milhões. Ele tem um caixa ainda lá. Então, assim... Agora, vamos ver. Então, isso aqui são os ativos que a gente está falando. O projeto dos ativos que ele tem aqui no pipeline dele. Está com foco muito grande. Vamos lá. Em desenvolvimento. Em cap desenvolvimento. Eu só quero saber se o cap desenvolvimento garante pagamento ou não. Ele tem uma renda mínima garantida. Em questão de ocupação, foi considerada uma curva de ocupação linear. Até atingir 90% de ocupação em 12 meses. Isso é o cap de 9%. Ah, isso aqui é assim. Ou seja, para consideração, ele considerou que esse ativo aqui... Tem um cap de 9% se ele conseguir fazer uma ocupação mais rápida. Se demorar um pouco. Então, tem 1 bi em ativos de desenvolvimento. E quanto em ativo já pronto? Aquele não somou, né? Que sacanagem. 150, 150, 300, 400, 25, 25. Mais ou menos 450 aqui. Vamos lá. 450 milhões. Então, sim. Agora vamos ver a tese de... Lista de negociação. Valor financeiro. Agora vamos ver. Eu quero ver a viabilidade agora, né? Agora, o que importa para você? Agora vamos ver a viabilidade, que é a previsão dele. A viabilidade tinha ficado bem legal. Olha, as premissas macroeconômicas. CDI, agosto agora está 4,20 e 4,7. Setembro de 2021, 5,20. Outubro, demais meses, 5,20. Olha, a Credi Suísta está mais animada com o Brasil do que o Brasil aqui. IPCA 5,5, olha já. Eles estão bem animados. IPCA anual. Está com uma taxa de 3,7, ou seja, está bem controlado. INCC controlado, GPM anual controlado. Vamos ver agora. Fluxo de caixa projetado para a gente fazer a analisação. Neste caso, foi considerado os ativos G1, G2, G3, Cone, D1 avançado, D2, Galpão e D2. Projetou-se um fluxo de 21 e tal, tal, para ver como é que vai ficar o fluxo de caixa. O preço estimado no ano 1 é R$183,00. A TIR bruta, 19%. Vamos pegar só a TIR bruta. Olha só. No quarto ano, de 12%. Olha o ativo. Olha o ativo. Nesse primeiro ano, a TIR é muito animal, hein? R$83,00. Olha, ele chegar no quarto ano, que é quatro anos, o ativo valer R$228,00. Caramba. A projeção. Hoje o HGLG paga. Vamos olhar o rendimento dele. Ele está pagando na faixa de 0,78, né? Ele pagou algumas multas que estão aqui, por isso que veio alto, né? Mas você tem que entender que é uma não recorrência, né? Então, aqui, ele pagou esse ano, no ano de 2021, dividido por 12, dá 0,8, mais ou menos. Aqui, quase todos os meses ele pagou um pouquinho baixo, agora voltou a subir. Nos últimos 12 meses ele está pagando na faixa dos 12, mas tem essa multa aí. Então, assim, aumenta o yield no primeiro ano, 0,82. Agora está 0,77, podendo chegar até 0,88, que é um valor bom. Cara, a região do prospecto dele mostra... Vamos pensar uma TIR direta com o ano de 2021. Cara, uma TIR bruta aí, para uma cota nominal de entrada, 169. 169, não, 159. Na faixa de 15,2. Por que tem essa diferença entre bruto e normal? Porque se você vender a cota, né? Se você não vender a cota, é o 15,2, porque você não vendeu. Se você vender, você tem que realizar o lucro, e aí você perde o 20% ali de cara. Dividend yield. A projeção do dividend yield entre 6,1 e 6,1. E o cenário 2? Vamos pensar no cenário mais conservador. Pô, até no cenário conservador ele está um... Dá um bait... Não, isso aqui não é um cenário conservador, não. Cenário 2. O yield também é alto. É, isso aqui está um cenário um pouquinho mais pessimista. Mas mesmo assim, o ativo tem... Para o primeiro ano, vocês veem que quase não muda, né? Acho que a projeção final é que acaba mudando um pouquinho. O fluxo final tem mudado mais. Porque a projeção mais curta, você consegue enxergar. Bom, cara, eu... Vamos lá. Vou... Vamos fazer análise aqui. Qual que é a visão que vocês têm? Cara, quero curto prazo ou quero médio prazo? Primeira coisa. Diogo, eu quero curto prazo. Cara, esse cara aqui tem um baita do potencial. Quero longo prazo. Já viu. O cara... Aqui está a projeção em... Vamos pensar depois de um ano. 187. Ele não vai a 187, tem bom tempo. Em dois anos, 195. Então, assim, vamos lá. Isso é um cenário que ele está traçando. Cenário ruim. Não consegue dar tanto. A TIR continua ali no 0,77, 0,60. Você está pagando ali. Pô, você pagou um pouco caro. 0,75. Pode aí cair o preço pra 150. Então, o seu risco é ficar num ativo... Se não aumentar o yield... Por conta de alguns problemas que aconteceram. Ele pode ficar entre 150 e 160. E você pagou ali 160. 159. Basicamente, você tem um downside de 10%. Agora, 10% não. Não, não é 10 reais. Vamos usar 10 reais porque você tem que dividir sobre 160 pra saber. O downside fica um pouco menor. Fica 6 e pouquinho. E o upside? A mesma coisa. O upside é 180. Então, assim... O upside está muito maior que o downside. Eu não estou querendo recomendar ninguém pra entrar, né? Até porque é uma oferta pública. Vocês vão decidir. Não vai ter preferência. Muita gente que tem direito de preferência pode executar. Quem não tem, não vai fazer. Mas, se você for olhar downside, é muito pequeno. A gestão tem feito um bom trabalho. Quem gosta, quem não gosta de desenvolvimento, aí eu recomendo não entrar. Porque... Ou seja, o que eu estou querendo falar? Quanto mais desenvolvimento você põe na carteira, mais risco de downside você tem. Então, o risco de downside que eu falei é um risco real. Tá? É um risco real e tem que ser considerado. Mas, pensando positivo, quando você está com um ativo de desenvolvimento, a tendência realmente é melhorar o ativo. Você consegue fazer algumas coisas pra mitigar. Por exemplo, se você for olhar, a maioria dos projetos que eles entraram de desenvolvimento já estão numa fase um pouco posterior à aprovação do projeto. Quase nunca ele está entrando antes do projeto. É claro que entrando antes deve ter um ativo maior, um cap maior. Mas, assim, ele já consegue bons caps e é só assim que ele consegue fazer. Ele é comprando, entrando no desenvolvimento, é que você consegue colocar um patrimônio pra dentro com caps interessantes pra sempre. Então, pra mim, essa é a estratégia do futuro. É você, por exemplo, o que eu quero dizer? Você quer fazer um residencial. Em vez de você fazer um residencial, você faz um fundo de desenvolvimento. Sei lá, um fundo que desenvolve aquilo lá e, em vez de você pagar 200 mil, sei lá, 80, 8 mil metros quadrados, você paga 5. Por quê? Porque seu yield on cost, pra quem pagou 5, fica bom pra caramba. Porque aí, no final, sim. Agora, pra quem paga os 8 mil, o yield on cost começa a ficar mais caro. O que eu quero dizer? Então, toda vez que você vai aumentar o portfólio, o que vai acontecer é, basicamente, você sempre entrar no desenvolvimento. Eu tô dando um exemplo de casa, que eu acho que o de casa é o mais simples de dar. Muita gente faz isso. Faz casa pra alugar. Aí você vai falar, nossa, mas eu ganho 8%. Porque o cara, ele não pensa no preço da casa. O cara, quando ele faz essa conta, ele faz com o preço do custo dele. Ou seja, o que ele tá calculando? O yield on cost, o dividend yield on cost. Então, muita gente fala, né, aqui um fundo mercado imobiliário aí, ou minhas casinhas aqui, já era 08, 09. Por que ele tá falando de já era 08, 09? É claro que se ele vendesse a casa e aplicasse fundo imobiliário, ele ia ter mais dinheiro. Mas, enfim. Mas ele pode, assim, o que dá mais dinheiro, dá dinheiro imediato e dá um tir, uma tir boa, é a incorporação e construção. Você construir e vender. Ponto. O aluguel, ele é menos. Só que se você quer alugar, se você quer pra renda, e faz sentido pra muita gente, não dá pra você ficar, o fluxo de caixa fica complicado, eu entendo pra muita gente. Então, pra você que quer um fluxo de caixa constante, você tem que estar na renda, você tem que estar no aluguel. Só que pra você ganhar bastante nesse ganho, você tem que desenvolver. Quando você tá com um fundo de 1 bi, você pode pegar, um fundo de 7 bi, 5 bi, você pode pegar parte do, um quarto desse fundo, um quinto desse fundo, e botar pra desenvolver. Ou seja, você vai aumentando o cap pelo que você, ou seja, pelo que você tá entrando no desenvolvimento de alguns ativos. Então, assim, pra mim é a estratégia do futuro, é uma estratégia boa. Acredito nisso, tem competência pra entrar. O ativo se provou muito bem no tempo. Assim, é foda até, eu não tenho um... Eu tinha reclamado muito do preço, porque eles tentaram enfiar aquela a 170, agora o preço tá mais barato. Eu acho assim, que a distribuição, 3,5, pensando porcentagem, não está tão cara, mas eu acho que eles conseguem ainda baixar. Eles conseguiriam baixar, mas não se esforçaram muito. Mas isso não torna o produto ruim. 159 é um preço justo pro ativo. O mercado deve entrar em peso, o mercado gosta, acredito isso, gosta da capacidade. O time lá, do Augusto e os meninos lá, são muito bons. Assim, é foda tentar, porque normalmente eu gosto de... Pensar no lado positivo e negativo. O ponto negativo é só porque quem tentar entrar na oferta a 400 vai dar um rateio monstro. Na minha visão. Não tem, assim, um ativo... Vejo o histórico dele, ativo interessante, bom, bem gerido. É claro, tem outras opções? Tem. Só que a grande questão é o seguinte. A Credi Suíça, ela acaba integralizando um ágil por ser credido. Não sei se o mercado... Sei lá. O fato de ser Credi Suíça, eu vejo o HGRU. Tem ativos, talvez, com qualidade semelhante em outros players. Cara, por ser Credi Suíça, o HGRU está num patamar diferenciado de preço. Não que eu ache que tenha que se pagar um patamar diferenciado. Tem duas coisas. Uma coisa é o mercado achar, outra coisa é eu achar que tem que pagar. Mas, assim, tem esse diferencial. Então, o Credi Suíça, eles já marcam. Então, talvez seja o mais complicado do HGLG, é porque só entra em emissão. Eu nunca consegui entrar. Acho que se brincou, ele bateu uma vez o valor, eu entrei, mas eu vendi. Porque ele caiu muito num preço ali, aí eu achei que ficou bem interessante. Ele bateu quase o preço da oferta, 158 mais ou menos. E aí foi uma entrada. Mas, assim, o foda da HGLG, para mim, é as entradas. Porque ele não gera muitas entradas, porque ele sempre fica com ágio. Mas, na emissão, eu vejo a emissão boa. Eu já tinha gostado da estratégia de desenvolvimento, eu já tinha elogiado. Se você olhar, eu tinha feito um vídeo para outra oferta ainda. Ele teve que republicar essa oferta, essa sétima emissão foi republicada. E por isso que chegou assim. Mas, se você for olhar, eu já tenho vídeo falando. E muitas coisas estão muito parecidas. Mudou algumas coisas, tirou. A oferta veio menor. Ele já conseguiu usar parte do capital para fazer algumas coisas. Então, assim, pode ser que eu faça um novo vídeo. Enfim, não sei, não decidi ainda. Mas, de qualquer forma, a tese veio boa. Eu acho que... Claro que eu acho que tem uma viabilidade um pouco puxada para cima. Mas, pensando num cenário pior ainda, ainda é muito bom. E ainda traz muita gente. Eu quase não falei nada negativo, mas eu não vejo... Tirando taxa de administração, que podia ser um pouco mais barato, e o preço no secundário, que nunca dá para entrar, não tem muito o que falar. Assim, eu gosto do portfólio. Talvez, ah, tem um portfólio no Rio que ele está começando a ter, que não sei se eu sou tão fã de ficar com algum ativo no Rio agora. Mas é muita... Quando você tem um portfólio grande, é mais fácil de você pegar ativos um pouco mais arriscados em regiões que muita gente não gosta. Porque você já é grande. Então, se saiu... Se deu uma vacância local ali, você tem o que resolver. E você vê que tem alguns ativos dele que já vêm com uma vacância que foi até descrita aqui. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Wagner. Wagner Costa. Visando o ganho de capital médio prazo, FIs de shopping são uma boa. Sim, fala um pouco do MOL11. O MOL11 é o único ativo desses que tem uma RMNG e ele se deu bem, ele não caiu muito o rendimento. Só que por não ter caído muito o rendimento, o que acontece? Isso é a minha visão, tá? Ele também não tem tanto upside quanto outros ativos, né? Hoje ele está custando... Vamos ver aqui o MOL11, quanto que ele fechou hoje. Hoje ele fechou 98. Tem upside? Tem. Não estou falando que não tem. Mas, assim, dos ativos... Notem, vou compartilhar a tela com vocês. Vou pegar aqui o MOL11 e vou pegar um ativo que é um pouco similar com ele, tá? Vou pegar o... Pode ser o HSML, o VISC. São caras que têm um portfólio... São caras que têm um portfólio médio, tá? Assim, não é alto... Ô, Diogo. Então, assim, para o médio prazo, visando o ganho de capital, eu acho assim. Só que assim, gente, quando você pensa em ganho de capital, você tem que entender a tese e o ciclo de shopping. É isso. O ciclo de shopping tem potencial de subir? Tem pra caramba. O ciclo de shopping tá... O nego bateu bastante no shopping. Você vê XP Mall, bem barato. Aqui é o MOL, tá? Eu vou abrir o relatório dele, mas eu queria mostrar uma coisa aqui. Olha o rendimento dele, tá? Esse aqui é o rendimento dele. Se você for analisar, o rendimento dele ficou muito alto. Ficou 5.5 nos últimos 12 meses, né? Então, mas olha o rendimento de um outro cara normal. Os últimos 12 meses, o cara pagou 4.24. Ele paga um pouco mais que os outros. E por isso, ele tem um preço que não cai tanto quanto os outros. Então, qual que é uma coisa assim? Vamos olhar... Dá pra olhar o portfólio também, né? Fala, nossa, o portfólio daqui é muito melhor, o portfólio daqui é muito pior. Eu vou abrir os dois que eu tô falando. Só pra critério de comparação. Pra mim, eles estão em regiões... Não, eles não estão em São Paulo, não estão no Sudeste. Então, são portfólios seculares, assim. Mas que é interessante, que são cidades importantes. São cidades com o número de pessoas importantes. Aqui foram as emissões que ele teve. Valor de mercado, valor da cota. Shopping Maceô, Tacaruna. Shopping Tacaruna é muito famoso. Shopping Suzano, Shopping Taboão, Boulevard, Shopping Parque Lagos, tudo mais. Então, assim, olha também os administradores, né? HBR, Aliança, Argo. Então, isso aqui são os... Isso aqui são os shoppings, né? Agora, vamos só pegar isso, comparar com o HSML, né? O HSML tem um portfólio um pouquinho pior. Talvez o HSML tem um shopping, um portfólio... Ixi, deu oi. Então, um portfólio um pouco melhor. O que eu quero mostrar aqui é que, beleza, o que acontece é que, tipo, o que importa são duas coisas. Tem que olhar o quanto ele caiu e o quanto ele tem de potencial. São duas coisas. O MOL11, que eu falo, é que ele foi o que caiu menos dos preços que eles eram praticados antigamente. Outros ativos caíram mais. Esse gráfico aqui eu gostei bastante, ó. Da inadimplência começar a cair, ó. Isso aqui eu achei muito top. Então, assim, os descontos começaram, ó. Teve aquela pandemia em março. E aí, ó. Aquela pandemia, não. Aquela segunda onda bem forte ali. Se você colocar com os gráficos de Covid, você vai ver isso. E agora, teve, aumentou o número de descontos. Ou seja, tinha começado a cair. Aí, ó. O que aconteceu em dezembro? Isso aqui significa que o mercado fez errado. Analisando por fora. Esses descontos caíram, mas, ó. A inadimplência cresceu. O que significa isso aqui? O cara não está conseguindo pagar. Isso aqui foi um erro. Esse cálculo, tá? Então, o que que acontece? Quando a inadimplência cai, ou seja, desconto de 20%. Isso aqui está justo. Então, o que que vai acontecer? Na minha cabeça, eu acho que eles vão dar menos desconto. Faz sentido dar menos. Pode pensar em 15 aqui. Ele... O shopping está aumentando. Os descontos não sendo tão expressivos. O que que você vai conseguir? Você vai conseguir aumentar a receita. Então, isso aqui, ó. O que que eu acho? O que que é a minha visão? Isso aqui, o desconto veio e o lucro do cara não veio tão forte quanto eu esperava. Então, isso aqui gerou um descasamento de fluxo que gera aumento de inadimplência. Isso é claro pra mim. Só que, assim, aqui, ó. Eu já tenho um ponto onde os descontos voltaram pra um patamar de 20%. Abaixo de 10% é um patamar normal, tá? E, claro, desconto bom é desconto quase zero. Mas 20%, você perde 20% da sua receita. Mas já é adequado e você já consegue fazer alguma coisa. Então, assim, são shoppings bons. Eu estou querendo citar o seguinte. Como é que você vai olhar? É a região que o shopping está... Agora vamos olhar os shoppings que ele tem aqui. O portfólio. Shopping Pat... Opa! Opa! Shopping Pat... Opa! Opa! Shopping Pat Maceió. Aqui, Maceió Shopping. Então, na região próxima. Granja Viana. Aqui, Tacaruna. Osasco. Aqui tem um de Itabuão. Então, assim, tão similares o portfólio. Só que um ficou com o yield um pouco mais alto. Por isso que o preço não caiu tanto. Então, assim, o HSML perdeu muito preço. Recentemente, ele saiu de uma carteira não recomendada aí. Tudo isso fez com que ele caísse mais. Então, assim, os shoppings estão descontados. Devem melhorar. O fluxo já está mostrando que está melhor. Então, sim, eu acho que no prazo de um ano vão voltar com fluxo bom. Agora, está realmente barato. Alguns ativos têm potenciais maiores porque deram mais descontos que outros. Então, se você está querendo ganho de capital, o MOL é o que menos perdeu yield e o que menos perdeu preço de cota. É isso que eu estou querendo te falar para você fazer essa visibilidade. O MOL, ele tinha um contrato de renda mínima garantida pelos três primeiros anos, se eu não me engano. E isso segurou ele na pandemia bem por isso que ele está pagando. E agora que eu acho que a pandemia está passando pelos resultados que eu tenho visto. é um ativo aí que é bom também. Não estou diminuindo a qualidade dele, mas eu estou falando que a sua visão tem que estar no foco certo. Entendeu? Quero ganho de capital? Quais os ativos que podem dar mais ganho de capital com o melhor portfólio? Então, era essa a análise que eu faria. E aí, enfim. Por que o MFI subiu? O MFI teve um resultado bem importante aí quando ele teve um lucro lá. Ele soltou um fato relevante. Vamos olhar aqui. Eu vou mostrar o fato relevante. Fato relevante. Quanto que ele subiu hoje? 0,43. Ah, nem subiu tanto assim, não. O MFI teve um fato relevante que ele vendeu uma das posições que ele tinha. E é como se ele vendesse o empreendimento todo para alguém. Provavelmente o próprio dono recomprou ele, gerando um lucro para fazer isso. Provavelmente o que ele fez isso? Ele fez isso para ganhar um caixa e poder distribuir mais e aumentar o preço. O problema do MFI não é problema. É que o MFI é um bom ativo. Sempre foi. É um ativo de desenvolvimento, então tem risco agregado de desenvolvimento. Só que ele baixou um pouco o rendimento por conta de algumas coisas. E agora ele está tentando captar. Parte dos empreendimentos já estava em uma fase de captação. Na fase de pagar um yield mais interessante, eles decidiram captar para balancear isso. Só que acabou caindo o yield, a cota desabou e agora eles estão tentando fazer algumas coisas. Então ele deve ter vendido isso ou porque gerou uma oportunidade também para gerar um lucrozinho para poder pagar. Porque a galera é muito yieldista. Todo mundo olha a yield e esquece de olhar a carteira. Eu tenho uma reclamação. Eu falo muito com a Luísa. Eu gosto de... Tipo assim, o relatório da Merck está cada vez melhorando mais. Mas eu queria as informações que eles passam trimestrais, mensalmente e aberto o fluxo. Isso eu já falei para eles 20 vezes. Eu queria mais informação deles. Eles falam que não mexe tanto, mas para um bom entendedor, algumas linhas bastam. E eles juntam no trimestre, eu quero mensal. Tem umas coisas lá que... Ah, isso é... Eles fazem errado. Não, não fazem errado. É só que tipo... Por exemplo, quem compara com o Tegar, assim... O Tegar é um pouco diferenciado porque ele tem papel também e tudo mais. Mas, tipo... Uma coisa que o MFI já começou a fazer de positivo é mostrar as tiras individual. Mostrar como é que está a tira, isso já dá algum valor. Mas eu gosto de ver fluxo de caixa. Eu gosto de ver fluxo de caixa do empreendimento para eu entender algumas coisas. E eles abrem no trimestral, só que eles abrem fechado no trimestre. Então, tem umas coisas lá que eu queria que eles trouxessem para o mensal. Porque dá valor para quem estuda. É isso que eu falo para eles. Porque quando você faz fecha, faz uma caixinha preta ali, você fala um pouco trimestralmente. Você dá valor para quem acredita, enfim... Quem acredita na merda e tudo mais. Mas quando você vê os números, assim... Você tem que ficar acompanhando os números, ver o balanço e tal. Eu gosto de ver mensal, entendeu? Eu tenho esse preconceito. Eu falo isso para eles. Cara, melhora aí mais um pouquinho. Põe isso. Mas, assim... Está cada vez melhorando, tá? Isso eu tenho que elogiar também. Está cada vez melhorando. Mas é porque... Quando você olha, por exemplo, o Tegar... O Tegar, ele... Está um relatório que... Cara, para quem começa agora... Eu acho que eu duvido que a galera consiga entender. Tem muita informação. O que para quem... Eu sou consultor financeiro, tá? Eu não sou analista. Mas eu faço análises, é óbvio, né? Mas para quem faz análise... O relatório tem as informações para fazer análise... E isso é importante, né? Então, para quem compara um com o outro... Você sabe o que poderia ter nesse cara aqui para melhorar, entendeu? Então, enfim... Ah, eu abri aqui. Deixa eu mostrar aqui o fato relevante. O fundo recebeu pela Meritor Realty LTDA, na data de hoje, 50 milhões relativo à venda que gerou um lucro bruto de 25 milhões. Ou seja, ele fez um investimento de 25 em 2018 e hoje pegou 25 milhões. A TIR bruta, 26, uma TIR muito boa, ou seja, em 2, 3 anos ele pegou uma TIR de 26%. Isso aqui que é o mercado imobiliário. Ou seja, em 3 anos rendeu mais ou menos 101,3% do seu capital. 25 volta para o caixa para você fazer e 23 milhões você embolsa. E irá distribuir para recompor resultados nisso. Quando ele compõe resultado, o rendimento mensal melhora um pouquinho e a tendência é que a cota suba. Então, assim, é meio que... Assim, não tem como. A galera hoje em dia está muito... Quer rendimento. Sem entender o que está gerando essa renda. Porque isso aqui é uma coisa que ele vai consertar agora. Mas era uma coisa que já naturalmente... E eles sabem disso porque alguns ativos dele já estavam gerando fluxo. Então, assim, era uma questão temporária. Até porque teve um descasamento de caixa de entrada e tudo mais. Esse descasamento que eu digo assim... Porque você tem que... Quando você investe, dá um trabalho ainda para você conseguir gerar. E o número de cotas aumenta. Então, tudo isso é um pouco problemático aí. Fabiano Figueiredo. Boa noite, Diogo. Poderia falar um pouquinho sobre o EVPR? Vi sua live com os gestores e gostaria de saber a sua opinião sobre o fundo. Sua estratégia e seus ativos. Obrigado. Vamos abrir o V2. Olha, eu tive uma impressão muito boa, tá? Muito boa do ativo. Eu gostei da visão imobiliária dos caras. Eu achei bem legal. A questão toda é que... Eu não sei o quanto o mercado está comprador para uma tese. Então, assim, ah, isso significa ruim? Não, só significa que... Ah, tipo, muita gente quer estabilidade de preço, né? Então, isso é uma loucura, mas muita gente quer isso. É um ativo que pode sofrer um pouco com isso. Mas isso não inibe a estratégia do fundo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Esse aqui é o último, último... Vamos direto na... Receita de locação. Ele tem esse ativo aqui em Santa Luzia, com um contrato atípico, com um vencimento de setembro de 2025. Ainda tem um vencimento aí de 3, 4 anos. Com a Ambev, que a Ambev, ele explicou, a gente falou, passou ativo por ativo e mostrou a qualidade do ativo. E, assim, uma das coisas que eu gosto de entender de ativo, o que você precisa entender quando você está analisando um ativo? Não é só o ativo em si. É a importância do ativo para a empresa que está alugando ele. Porque se esse ativo é importante para essa empresa, muito provavelmente esse cara não vai sair de lá. Então, por exemplo, esse ativo na Mills, ele estava explicando a importância dele para cada um. Talvez seja o ativo que... De Kamaçari, ele explicou o motivo, eu não lembro direito por que é tão importante esse ativo, porque eu acho que ele tem mais... Seria o ativo mais fácil de ser montado diferente, tá? Esse cara aqui, para mim, seria o ativo menos... É o mais replicável. Os outros ativos, por exemplo, Esse aqui de Cotia, ele não tem espaço tanto para ser criado coisas na região. Esse cara aqui, essa fábrica da Dengo, de chocolate. Desculpa, não é fábrica não, é loja. Cara, eu achei um ativo bom. Tem uma visão bem de logístico, apesar de estar considerado aqui como se fosse properties, mas, na verdade, ele é um ativo de... Não é um ativo. Ele é um ativo de properties, ele tem tanto essa loja... Eu gostei do ativo. Não tem... Eu vi a importância de cada ativo para... Esse ativo aqui, ele explicou, da Air Liquide, né? Então, a importância de cada um dentro do portfólio para a própria empresa. Agora, não entendi se você quer saber a estratégia deles, como é que eles vão entrar. Eu acho que assim, eu acho que eles vão... Eles têm potencial de entrar em tudo. Eu, assim, pensando agora... Deixa eu olhar uma coisa aqui que eu queria mostrar. Que eu acho que faria sentido, que daria mais... Porque assim, uma coisa que eles fizeram, se basearam em contratos ativos. Legal, ancora um fundo bem legal. Os ativos aqui, o valor dos ativos. O que eu colocaria mais? Mais ativos em São Paulo. Aqui, ó. Prazo médio de contratações, 73 meses ou 6,09 anos. Isso aqui, ó. Esse yield mensal também é importante você analisar, porque é o prazo médio de contratos para você ter uma ideia, tá? Ah, tem até a nossa live aqui, ó. Ah, que legal. Ele fez uma live também com o Bernardo, com o Barbita e com o Rodrigo. A questão é saber qual que é a estratégia. Assim, vamos lá que ele vai para mais residencial. Ah, vai para mais residencial em São Paulo? Pô, legal. Então, assim, o que eu vejo de risco e de vantagem? Risco é o seguinte, o cara tem um ativo de properties. Ele não vai ficar procurando só galpões. Ele botou bastante ativo atípico. Isso te dá uma segurança... Ó, vamos lá aqui. Ele está praticamente todo em atípico. Isso te dá uma segurança muito grande. Ou seja, você encora o seu fundo nos atípicos e depois você vai buscando. Agora, ó, o prazo médio é de 6,09 anos. Então, o prazo médio que você pode fazer. Dá para segurar. É um ativo que dá para precificar pelo yield. É um yield bom. É um dos yields que estão pagando. Olha só. Ele está com cap em média de 9,4. Então, é um cara que paga um yield bom com ativos que é importante para a própria. Tem risco? Tem alguns ativos até. Eu acho que o mais é o da Mills. Só que assim, se você for olhar o da Mills, é 10%. Os da Ambev. A Ambev não tende a mudar porque ela tem um custo lá. Mas é também aquela sim. A Ambev também, assim, isso aqui gera uma certa preocupação. A Ambev não vai mudar se o trem for bom. É basicamente isso. Se o trem for bom, sim. Se aquela região precisar de um ativo, ele não vai mudar. Mas eles conseguem brigar por preço. Então, normalmente, no longo prazo, os contratos deles amassam um pouco mais depois que saem de contrato atípico. Isso é um detalhe. Então, tem que ver. Assim, o portfólio deles é bom. Tem um potencial que ninguém está vendo ainda. Mas o que eu acho que tem valor na V2 ali é o que eles estão pensando em fazer. É mais isso que eu vejo. Mas eles têm que vir com uma missão que não tem espaço agora. Que é o portfólio que eles podem ir trazendo e complementando ali. Pegar um portfólio um pouco mais em São Paulo. Porque eles têm isso, liberdade de fazer. Colocar alguns prédios em São Paulo. Algumas estratégias assim. E eles têm uma boa equipe e uma boa visão. Então, é isso. É os ativos que eu acho. Agora, eu só entendi. Gostaria de saber uma opinião sobre o fundo. Como eu falei, é um fundo que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar. Eu acho que falta ancorar ainda com uma tese um pouco atípica. Só que assim, se eu for para atípico, eu vou para atípicos dentro de São Paulo com uma tese ou de varejo ou de supermercado também. Ou prédios comerciais. Que eu acho que é uma das coisas que eles querem colocar aqui também. Está 46 em São Paulo. Então, Minas e Bahia. Então, assim, ele está nas principais regiões também do Brasil. Se tiver mais alguma pergunta agora, gostaria de saber a sua opinião. Eu dei minha opinião aqui. A sua estratégia e seus ativos. Os ativos a gente abriu. Enfim, qualquer outra dúvida, me pergunta depois. Boa noite, Diogo. Sua live é top. Obrigado, meu amigo. O que tem a dizer sobre a missão do TXF? Cara, está barato, né? Está barato no sentido assim. Cara, está sendo... Vamos lá, vou fazer uma conta de padeiro aqui, tá, gente? Vou fazer uma conta de padeiro que eu acho que vocês podem fazer, que faz sentido. Hoje, no meu home broker aqui, está aparecendo R$ 103,16. Ele paga em média R$ 0,70. Hoje, o preço dele, menos um mês de rendimento, está R$ 102,46. A oferta está R$ 102,50. Então, assim, olhando preço por preço, se você vai comprar poucas cotas, eu digo poucas cotas, até mil cotas, você tem espaço para comprar no secundário, basicamente no mesmo preço. E aí, ainda tem uma vantagem, né? Que você paga um pouco mais caro, porque... E se você vender, você paga menos imposto. Tem umas vantagens assim também. Agora, você gosta da estratégia do fundo, porque assim, vamos lá, essa é a visão 1, tá? A visão 1 simplesmente sua, que eu acho que você pode ter. Visão mais profissional. Pô, eu tenho mais dinheiro e tal, não sei o quê. O que eu quero que o fundo faça? Eu quero que o fundo continue alavancado, com uma boa estratégia, com bons ativos, vou dar dinheiro para ele entrar na emissão e concluir a estratégia de alavancagem dele? Ah, mas ele falou que... Não estou preocupado com isso. Mas se você concorda com o que ele está fazendo e acha que vai melhorar o fundo, vai aumentar o yield, porque vamos supor que você paga 0,70, tá? Ele está pagando 0,70. Só que com essa nova compra, ele consegue melhorar para 0,72. Estou falando na tese que eu tenho. Você concorda que, tipo assim, no longo prazo, às vezes é melhor você deixar esses 10, 15 centavos de diferença e optar por entrar numa oferta. Mas é muito difícil explicar, pensar assim. Quem pensa mais assim é o institucional, assim. E muita gente está indo contra essa oferta, porque muita gente não gosta de alavancagem. Eu gosto de alavancagem, eu gosto de desenvolvimento. Ah, tem risco? Tem pra caramba. Ah, mas é a TRX. Só que assim, cara, tudo bem, é só você não entrar. Tipo assim, tem o Galga. Para mim, o Galga fez uma ótima... Eu incentivo os gestores a fazer. Eu gosto de alavancagem. Mano, bota alavancagem. Ah, mas o que acontece? Cara, é que assim, eu quero eu ter os ativos, vários ativos alavancados, e eu controlar a alavancagem que eu tenho na minha carteira. É assim, eu não quero que todo mundo esteja alavancado, porque, tipo assim, pô, eu não quero todo o risco disso. Eu gosto de o risco disso no atípico. No atípico faz sentido para mim. No atípico contra a Ambev, cara, vai fundo. Atípico, Ambev, juntou duas coisas. Um pagador que vai... que é ótimo. E um contrato atípico de 10 anos, eu consigo enxergando como é que o mercado está. Então essas duas coisas casam para mim muito bem. E aí você bota uma dívida para eu não gastar todo o dinheiro, e ainda ganha um spread em relação ao dinheiro que eu peguei emprestado. com... eu pego o emprestado X e o banco e o cara. Então, assim, tudo depende. Se a dívida que você pegar é barata, a dívida é cara, aí que entra... Porque, por exemplo, tem caras que estão pegando dívida barata, com ativos bons e com emissores bons. Então, assim, não sei se até X não... O emissor é bom, mas eles não pegam dívidas tão baratas quanto eu gostaria. Então, assim, a alavancagem deles não é a melhor, tá? Sim. Eu já vi no mercado alavancagens um pouco melhores que a deles. Mas não é ruim também. Não é tipo, ah, nossa, não vou fazer. Não. Só que tem muita gente que já não gosta, né? Ah, mas eles... Eu não entro no mérito da TRX. Eu entro no mérito do que eu acho do adotivo. Cara, você vai fazer a emissão com os caras? Para mim faz sentido, tá? Então, assim, eu não posso falar para você participar ou não participar. Porque eu posso te dizer, fazer essa conta. Pô, está mais barato, pensando no yield de 70 centavos. Isso um mês, né? Você pode ficar até dois meses sem receber o yield completo. Então, no yield de um mês, já não está compensando. Então, assim, matematicamente não está compensando entrar no primário. Só que se for pensar no portfólio, no que ele pode trazer de melhoria para o fundo... Porque, assim, entrou um contrato bom com um prazo maior, a duration dos contratos, ou o out dos contratos, aumenta. Isso é bom para você também, né? Então, tem coisas que você tem que pensar além da casinha, além do só dos 50 centavos, 20 centavos que você está ganhando por cota. Pô, 15 centavos por cota. Mas você está melhorando o fundo que você tem? Pode ser. Agora, muita gente não está gostando da oferta. Então, eu acho que é tanto é que isso mostrou até que porque o ativo chegou a ficar 107, 108 lá. E agora ele trouxe e voltou em uma faixa de 102. Que é uma faixa que ele não volta há muito tempo, há mais de um ano. Se eu não me engano, mais de um ano, mas mais de 100 meses. Boa noite. Casão, saudade, amigo. Saudade. Tem tempo que a gente não fala. Boa noite. Live show de ontem. Cara, ele tirou muitas dúvidas. Quem não viu a live, eu fiz uma live muito legal. Essa semana teve duas lives tops, tá? Particularmente, eu fiz duas lives que eu fiquei muito feliz, né? Foi uma live com a Risa. Eu fiz uma live com a Risa Terrax na quinta-feira com o Paulo Prado, o Paulo Mesquita. Eu acho que o e-mail tá Paulo Prado, mas é Paulo Mesquita. Bom, e também fiz uma live com o Caio Conca, da Capitânia. Inclusive, muita gente se perguntou do CPTI. Gente, vai ter uma live. CPTI, gente. É um fundo novo da Capitânia. Que vai ter... Que é... É o que a gente chama de FII Infra. Eu falo muito de FII Infra no meu canal. Aqui eu não falo tanto, mas se me perguntarem, eu vou falar também, tá? A gente deve colocar algumas materiais aqui no FIIs também. Logo, logo a gente vai colocar algumas coisas aqui. Mas, bom. FII Infra é uma coisa bem legal também, que o mercado tá cada vez mais. Que é um fundo de infraestrutura que compra... É um fundo fechado de abendimentos ativados. Pra fazer um resumo básico aqui. Então... Mas eu falei do Caio Conca, do CPTS e do CPFF. Então, sim. Essas duas lives foram muito legais. E, pô... Você vê a live... Se você conhece o CPTS ou o Risa, cara, vale muito a pena entrar no ativo. Eu viu... Eu gostei de algumas teses que ele me falou. Ele me explicou bastante em relação a... Como é que ele encara com o mote agrícola. A gente falou... A gente teve uma conversa, porra, bem de alto nível. Foi um bom trabalho. E na próxima semana... A gente vai ter uma live diferente. Eu vou ter uma live um pouquinho diferente. Como assim, Diogo? Uma live diferente. Porque... A gente vai ter uma live... A gente vai ter uma live com o pessoal da Unitas, né? Da BR Capital. Para falar... E aí, a gente vai conversar com a Carolina, Gregório e com o João de Rocha Lima. E a visão vai ser falar um pouquinho do mercado. De como o mercado... Como o mercado está reagindo. Então, assim... Vai ser uma visão mais técnica, né? Não sei se vocês conhecem... O professor, né? O professor João Rocha Lima. Pô... Dá aula na USP de Real Estate. Enfim, é um baita de um cara. E também a Carolina. Cara, é uma excelente pessoa aí para a gente conversar sobre o mercado. Tá ok? Então, vai ter uma outra live lá. Então, isso aqui. Aproveitei e já falei. Sabe que eu sou consultor financeiro, né? Consultor financeiro consegue te ajudar a montar uma carteira bem legal também, tá? Boa noite, Diogo. Live de ontem, show. Paulo Risa, tal, tal, tal. Valeu, casão. Saudade. E em relação aos shoppings e lajes corporativas? Shoppings eu já falei um pouquinho. Tem alguma previsão em respeito à recuperação dele? Cara, assim... Bola de cristal a gente não tem. Apesar do quê? Imagina, Rogério. Assim, se eu soubesse... Mano, eu ia ser rico. Eu ia ser pilionário. Porque todo mundo... Qualquer pessoa que entendesse de ciclo imobiliário, conseguisse prever quando o preço volta, cara, isso é impossível de prever. Porque você não sabe quando... Porque é demanda, né? O problema não é a compra do ativo. É saber que tem demanda para subir o preço. É isso. Assim, os shoppings, eu tenho uma visão um pouco mais covidiana. Ou seja, o covidiano... O covid está passando, o covid está diminuindo. Essa é uma visão que, de futuro, a gente consegue... Eu tenho uma previsão que, em um ano, os shoppings já estão full time. E agora, as receitas, daqui a uns dois, três meses, voltam para um patamar de 80%, o que deve levar um pouco à subida dos preços. Minha visão, tá? Pode acontecer isso? Como pode não acontecer? Mas a minha visão é essa. Lages. Cara, Lages. Eu também tenho uma visão que agora a vacância subiu. Esse terceiro trimestre pode cair um pouquinho e, no final do ano, cair mais ou estabilizar um pouco. Eu já acho que tem regiões que estão... Já vi movimentações de empresa de um lugar para o outro. Então, as Lages estão começando... A galera começou a se movimentar. Aquela fase pré-vacância diminuir. E a vacância diminuindo é o que vai fazer as Lages corporativas. Não sei se perceberam, mas teve um movimento importante no HGRE. Entrou comprado ali... Muita gente entrou comprado um ativo importante. Então, assim, eu tenho uma visão bem positiva. Só que as Lages corporativas, eu tenho um pouco mais de receio porque o ano que vem é um ano de eleição. E ano de eleição, pode ser que as empresas pensem duas vezes em fazer posicionamento estratégico de mudança. Então, pode ser que uma empresa que queria mudar para uma localização mais importante e aí onde o mercado começa a mexer e absorver líquida pode repensar e falar assim não, vou ficar desse tamanho aqui para eu ver o que vai acontecer. Então, é esse o meu receio. E o que vai puxar mesmo, não é só a eleição que muda. Mas se a economia... Porque normalmente a economia fica mais parada. Se a economia voltar a acelerar um pouquinho com certeza as Lages podem voltar ou até antes. Eu acho que antes é difícil. Mas vai voltar num patamar ali de também um ano, um ano, um ano e meio. Essa é a visão que eu tenho. Então, tipo, a vacância de uma... De Paulista está abaixo de 5%, 6%. Essas coisas assim. Entendeu? Uma previsão não. Isso aqui é o que eu... Olhando o mercado, pensando nos players do que está acontecendo, vendo já umas mudanças, algumas pessoas indo para algumas regiões. Então, tem regiões que eu acho que pode valorizar muito. Então, é isso que eu pensaria na hora de comprar uma Lages. Porque vai ter posicionamentos agora de regiões que vão valorizar muito. Tem regiões que vão continuar subindo de preço. Mas mais porque é a região. Mas algumas regiões não consideradas 100% nobres vão começar a ficar com o ativo um pouco melhor. José Mário Nogueira. Poderia comentar sobre o Deva? Cara, posso sim. Cara, é um ativo de high yield. Hoje está com uma carteira high yield, mas ele é um ativo que tem um bom rendimento. O mercado acabou fazendo muitas emissões, o que depreciou. Vou usar a palavra depreciar, mas não é bem depreciar. O mercado só paga ágil. É mais ou menos assim. Oferta e demanda. Eu sempre falo isso, mas eu gosto de frisar. O ativo está desse tamanho. É um ativo bom? Muita gente quer. Ufa! O preço sobe. O que aconteceu foi que ele saiu de um tamanho de 100 milhões para um tamanho de 1.2 bi. Ou seja, ele cresceu em 7, 8 meses 1.1 bi. Então não tem mercado, não tem cota, não tem rendimento. A não ser que eles pagassem 3, 4 reais, que não é praticável, para segurar um ágil da cota. Então o que aconteceu? A cota caiu. Eu olho para o Iridium, o Iridium está carregado de Deva. Há um preço de 101, é o preço de emissão. Está carregado. Então assim, só que o Iridium vai crescer agora. Então existe espaço para ficar na carteira. Mas eu acho que eles... Ou seja, o Iridium ainda vai vender muito Deva. Então não acho que... Qual que é a meta do Deva? Pagar mais ou menos 1%. Então ele deve pagar 1%. Ele acabou de soltar um relatório, a galera me falou, parece que deu ainda 20%. Estava... Ele fez uma alocação mais de 12%, 15%. Eu tenho que ler, eu não terminei de ler ainda. Eu tomo uma fila de relatório para ler, eu não terminei de ler e não cheguei no Deva ainda, mas eu vou ler. Mas assim, no informe estava com caixa de 30%, mas o caixa é do fechamento do mês. Então tem um caixa de 30%, mas parece que até o dado de agora já tinha um preenchido, já tinha faltado uns 20 e poucos por cento ainda do caixa. E provavelmente até o final do mês eles vão conseguir alocar uns 15% e tudo mais. Então, eles alocam rápido, estão pagando um Ild acima de R$1,00, ou seja, mais de 1% pensando no cota Ild. E mesmo assim, se não pensar em cota Ild, o ativo está custando R$104,00, eu acho, fechou R$105,00 hoje. Então ele paga bem, o ativo que está pagando bem. Só que assim, eu olho para o Iridium e eu acho que eles vão vender mais. Então, enquanto o Iridium não... Por exemplo, eu olho na carteira de FOF do Iridium e eu vejo os caras que ele tem, o cara que está muito pesado é o Deva. Então eu acho que o Iridium vai estar muito vendedor ainda. Se você tem um cara muito vendedor com uma bazuca de, eu acho que de R$35,00, isso porque ele já girou muito o Deva. Eu acho difícil o mercado... Porque o Deva, ele negocia ali na faixa, agora está na faixa de R$7,00 a R$8,00 milhões. E assim, para o cara conseguir subir tanto de preço, vai demorar. Então é isso. O Deva, bom ativo, uma boa carteira, carteira High Yield, está num preço bem mais barato dos seus pares, tem uma carteira semelhante o hectare e não está. Eu acho que agora ele deve passar um tempo sem fazer emissão, deve melhorar um pouquinho o rendimento, mas não vai passar para R$2,00, não vai ter aquele nível, deve ficar na faixa de R$1,00, talvez R$1,00, e isso vai ajudar a cota a naturalmente subir. Só que tem que lembrar que tem uma força vendedora ainda muito grande, então vai ter essa acomodação de mercado, o Eredion pode crescer ou não, mas eu acho que ele vai vender um pouquinho. Então eu não acho que o preço vai no curto prazo subir tanto, o que você pode analisar como oportunidade ou não. Galera, muito obrigado aí a todo mundo que veio aqui. Lucas, a HGPO ainda é melhor que o PVBI. A vantagem do HGPO para mim é uma, é porque assim, o PVBI, apesar de só fazer compras bolsas e adorar o Abud, adorar o PVBI, mas é que assim, gestão ativa é ativa. Ele pode vender um cara e pode comprar outro. O HGPO não tem essa visão. E aqueles dois ativos bons para sempre. Então, não tem muito o que fazer. o que o Marco Ramos falando que a inflação preocupa. Cara, preocupa, mas assim, eu já vejo, assim, tudo bem que, ah, veio o IPCA, o IPCA 15, veio um pouco forte ainda, mas, eu já vi dados mais macro que, na minha visão, a inflação não vai ficar nos oito, vai ceder, e aí quando ceder todo mundo vai falar assim, na minha projeção fica abaixo de 6,2 e acima de 5,8. Ou seja, o Banco Central vai ter que explicar por que que feriu a meta de inflação. Foi basicamente isso. assim, inflação, eu não estou tão preocupado com inflação não, eu me preocupo muito mais com o PIB. O crescimento do país é mais importante, na minha visão, na minha concepção ainda, é um pouco mais importante crescimento do país do que o crescimento é mais importante que ainda a inflação. Então, se o crescimento ficar sustentável, eu não tenho cenário de estagfação. a inflação, e a inflação pode ser controlada com outros meios. Então, é um cenário mais positivo, um macro mais positivo. Walter, eu já falei aqui sobre um pouquinho sobre o UCRF, eu acho que foi o primeiro ativo que eu falei hoje. Então, qualquer coisa também, aqui a gente faça perguntas aqui no... Tem o meu Instagram também, vai lá, pode perguntar, a gente tenta responder. hoje eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos que participaram aqui. Lembrando, sempre deixar perguntas, às vezes vai lá no canal um dia antes, vai me perguntando, porque às vezes eu consigo responder só quem está aqui na frente. aí eu não consegui falar de todo mundo, a galera me perguntando agora sobre o MCHF, eu vi a tese, eu quero ver o relatório deles ainda, eu quero ver, vou até falar com o Guilherme depois, mandar uma mensagem para o pessoal lá da Mauá para perguntar quanto que sai esse primeiro relatório aí. E aí, eu não vi isso ainda não, eu não vi, deixa eu ver aqui no... Foi pedido mesmo? O que eu tinha visto aqui? Ontem saiu o... Porque o Patice acabou de montar, tentar montar, terminou de montar a tese dele, né? Opa, deixa eu entrar aqui, peraí. Patice11. Eu não estou achando nada disso aqui, não. Ah, tem que ver. É que assim, eles já terminaram a alocação praticamente, né? A alocação agora já está praticamente terminada. Eles soltaram o último relatório, não sei, eu não vi nada, não vi nenhuma assembleia, eles já tinham pedido isso há muito tempo atrás, mas até devolverem parte do dinheiro, tem que olhar, Giovanni, tem que dar uma olhada, porque nos últimos fatos que eu olhei, a última coisa que eu li dele foi o relatório gerencial do Patice. Qualquer coisa, depois a gente conversa sobre isso. Galera, valeu então. Valeu, tchau, tchau.